Vacinação contra a covid-19 traz alívio e esperança às pessoas e seus familiares. O Brasil se tornou o epicentro da doença causada pelo coronavírus com mais de 320 mil mortos. Imunizados fazem questão de ressaltar a importância do sistema único de saúde e afirmam que mesmo vacinados, os cuidados de proteção devem continuar. A reportagem é de Cosmo Silva. A pandemia da covid-19, doença causada pelo coronavírus, segue sem controle no Brasil e já matou mais de 300 mil pessoas e caminha para atingir 13 milhões de infectados. A vacinação contra a covid-19 no país ainda é bem lenta, por falta de doses suficientes para toda a população e de planejamento do governo federal. Para quem já tomou as duas doses necessárias para se proteger contra a forma mais grave da doença, o momento simboliza uma esperança de dias melhores. Olga Votik, de 78 anos, lembra das dificuldades vividas ao longo desse um ano de pandemia. A aposentada se diz aliviada ao tomar o imunizante e torce para que a vacina chegue para todos os brasileiros. É uma alívio, né, saber que eu vou ficar imunizada e estou ansiosa para ir agora tomar a segunda. Fiquei doente, porque a gente não anda, não faz mais nada na vida, não aguenta fazer, então é muito ruim ficar dentro de casa. Tomara que tenha vacina para todo mundo, não é verdade? Porque assim todo mundo pode ficar mais independente para sair na rua, fazer as suas coisas, trabalhar, enfim. Nunca imaginava que eu ia passar por isso, não. A gente sabe que tem muita pestilência, muita coisa ruim, mas não imaginava que eu passaria por isso, né? Estou toda feliz da vida, meu Deus, né? Estou tão ansiosa que eu nem consegui comer. E nem vou almoçar hoje, agora, né? Porque eu fico assim, tão ansiosa, eu estava falando para o meu filho, né? Tão ansiosa para a gente sair logo correndo daqui para ir lá tomar. Professora aposentada na rede pública, Maria Regina Ruda, de 77 anos, que tomou a segunda dose da vacina nesta quarta-feira em São Bernardo, destaca a importância do SUS na campanha de vacinação. A professora afirma que a situação no Brasil poderia ser menos trágica, se o comportamento do presidente da República fosse outro. A minha sensação é a melhor possível, e seria bem melhor se a gente conseguisse tirar esse genocida do Planalto. Não tem no mundo inteiro um serviço de saúde como o SUS. É, respirar um pouco mais aliviada, esperar que a situação do país também melhore, né? Trabalhador no ramo de confeitaria, Jailson Silva relata o momento de felicidade. Ao ver sua mãe de 70 anos, tomará a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Ele, que já foi infectado pelo vírus e conseguiu se recuperar, também reforça a importância do SUS para os brasileiros, nesse momento tão complicado de pandemia. Ontem eu tive a maior sensação que eu pude ter nesses momentos de pandemia, poder levar a minha mãe de 70 anos para tomar a primeira dose da vacina, e ter um sentimento que tudo vai passar, que tudo vai estar bem, que a cura está chegando. É só termos mais um pouco de paciência, ficar no isolamento e cuidar um dos outros. Como eu também já passei pelo momento difícil, peguei Covid, fui internado 11 dias, mas hoje estou bem, só aguardando a minha vez de ser vacinado. Tenho meu pai também que agora, dia 12, vai tomar a primeira dose também. E agradecer ao sistema, o sistema do SUS, que proporciona para a gente, principalmente de renda baixa, uma sensação de gratidão, de estar imune, vacinado, mas também tomar todos os cuidados possíveis. Duda Loro, que viu sua mãe receber a segunda dose da vacina, diz que o sentimento é de esperança. Mas ele lembra que mesmo as pessoas sendo imunizadas, os cuidados de proteção, como uso de máscara e álcool em gel, devem continuar. Acho que todos agora, com essa vacina, têm uma esperança de melhora rápida, difícil, segurar as emoções, toda essa pressão em cima e em volta também de todo esse vírus que está rolando e circulando em volta de todo mundo. A importância é que todos vão ter acesso, não tem que pagar, não tem que reservar. Fazendo agendamento, todos vão tomar. A sensação de alívio é muito grande, como eu já disse. Porque tem aquela história de o medo, pelo menos vacinado, já está protegido e imunizado. Tira o receio, mas não tira os cuidados. Sempre com álcool em gel, máscara, lavando as mãos, sempre mantendo essas restrições consigo mesmo. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão